As primeiras informações da área da segurança pública, a Polícia Civil continua as buscas por Walter José do Nascimento. Ele está desaparecido desde o último dia 29. Ele foi visto a última vez quando saía de uma igreja em Belo Horizonte, capital do estado. Segundo a família, o aposentado de 54 anos sofre de distúrbios psiquiátricos. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser feita através do Disque Denúncia 181.